Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lucas, e hoje vou trazer aqui mais uma entrevista de Mapapubate, e hoje vou trazer aqui Mapapubate Amageddon, e para que vocês sabem, Mapapubate Amageddon é um dos principais Mapapubates pavolitos, então, se vocês gostam de fazer esse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo com meus amigos, se atingir para fazer vídeos novos, também se inscreve no canal, passa aí, passa na descrição, um inscrito me falou aí que eu podia até fazer mais de Mapapubate, aí eu disse, né? Bom, vou até fazer mais de Mapapubate, então, vou fazer mais de Mapapubate, então vou fazer mais de Mapapubate Amageddon, que é um dos meus Mapapubates favoritos, né? Enfim, vamos lá, peço, quer dizer, Mapapubate, Akkad, vamos lá. E olha, essa cena de personagem, mano, vou formular aqui com um personagem que eu criei, que é o tal do Blade, não, não é o Blade do Wesley Fines, mas sim, esse ninja aí, eu tentei criar meio que um novo personagem, vamos dizer assim, coloquei até algumas habilidades nele também. Então, vamos lá. Me falou que eu podia trazer mais vídeos para Mapapubate, aí eu disse, vou trazer mais vídeos para Mapapubate, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, para eu não gastar menos conhecimento. Limei Limei Opa O que é como te ver? Isso Assim O meu Play 2 está sem som Por algum motivo, não é a TV que está sem som não É o Play 2 que está sem som Eu vou tentar arrumar ele algum dia Opa 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 Calma aí Eita Não Eu vim aqui Como é que é Vamos lá Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faz tempo só pra falar a verdade Eu acho que Eu acho que o último vídeo que eu postei foi semana passada eu acho É Eita Ai Vamos lá 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 As primeiras duvas até que são pacientes Depois Depois Vai Tipo cutando um pouquinho Opa Toma Vai 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 cai no chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai assim mesmo Vamos lá O Blade do Wesley Snites Do Mortal Kombat O Blade do Mortal Kombat Do Darius Ei, calma aí, Darius Toma Toma, rapaz Eita Cuidado Ai Toma Ei, calma Toma Pronto Relaxe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aham Ai, ai, ai Ai Agora isso tá ficando um pouco mais difícil Ai 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 Toma Toma ai Toma 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 também É mais ou menos Mais ou menos Não soltar aquelas coisas Mas é mais ou menos Ah, não Mano Não, errei Joga Joga Isso Tome Eita Coisa linda Coisa maravilhosa Eita 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 Toma Toma Arra Ei, calma, 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 calma Arra Arra Arra, mano Não, velho Calma Eita Cuidado Pode falar Pode falar Vamos lá Ladies and Winners Vamos lá Vamos Vamos última partida aqui Vamos mais uma partida aqui E depois a gente encerra aqui Eu vejo uma pro combate aqui E para o vídeo não ficar sem som para vocês E só eu falando aqui Eu vou deixar uma musiquinha rolando ai de fundo Porque sério Meu play 2 por algum motivo não sai som Bora Com o teu caio agora Pensei que fosse Outra pessoa Pensei que fosse Calma ai Ai Quase Toma Toma Eita Rapaz Fui ninja Agora em Toma rapaz Toma Talma 번 Bora Flories V3 É, não vai ser Flories V3 não Eu vou pegar isso aqui, como que pega? Agora esqueceu como que pega Aham Nossa Tome Agora você faz no Fatate Galera, se vocês gostaram desse vídeo De botar o combate Põe um comentário para os meus amigos Ative o sininho para ver o vídeo de baixo Se inscreva no canal no Facebook, faça na descrição E comente aí qual é o seu botar o combate favorito Valeu, falou e eu fui